Torcida do Galo recebe notícia inesperada de última hora. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar sua curtida neste vídeo. Agora, vamos contar um pouco mais sobre o assunto. O Atlético Mineiro continua firme em sua pedida pela SAF, Sociedade Anônima de Futebol, no valor de R$ 1 bilhão. Peter Grieve, empresário americano e principal interessado na aquisição, já havia manifestado seu interesse anteriormente e segue monitorando a situação de perto. A diretoria do clube também não recuou em sua posição, mas é possível que as negociações ainda se estendam por um período indeterminado. A SAF, que tem como objetivo gerenciar e explorar comercialmente as áreas do clube, é vista como uma importante fonte de receita para o Galo. Na minha opinião, a SAF vem para o Atlético para ajudar nas finanças que sufocam demais a equipe do Galo e que interfere nos principais setores. Essas foram as últimas informações do Galo. Volto em breve com mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado. Até a próxima!